Notícias de hoje Em entrevista à emissora portuguesa RTP, Isabel dos Santos admite a possibilidade de ser candidata à presidência da República de Angola e de ser vítima de uma disputa política no MPLA. O empresário com lei Sindica do Colo defendeu a transferência de fundos de empresas de companhias estatais angolanas para empresas controladas por ele e sua esposa Isabel dos Santos e afirmou ser uma prática legal e parte de uma estratégia de promoção de investimentos privados. Manuel Pereira da Silva vai ser o novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral, depois de ter sido selecionado através de um concurso polêmico no qual se apresentaram outros três concorrentes e indicou o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Num tom conciliador, Felipe Nussi discursou esta quarta-feira em Maputo para inaugurar o seu segundo mandato. Sem se esquecer das promessas de 2015, o presidente optou agora por uma abordagem mais pragmática. O ex-ministro das Finanças e atual governador do Namíbe, Asher Mangueira, afirmou que foi ele quem aconselhou o ex-presidente José Eduardo dos Santos a suspender a transferência dos 500 mil milhões de dólares norte-americanos porque havia muitos riscos nesse processo todo. Já o governador do Banco Nacional de Angola, José Lima Massano, em tribunal, disse O processo de transferência dos 500 milhões de dólares norte-americano para um banco do Reino Unido teve erros graves e que não supriu com as regras da instituição. O presidente português, Marcelo Rebelo de Souza, afirmou ontem que, na relação entre Portugal e Angola, soa boas notícias. E foram essas que marcaram a agenda de um encontro de quase uma hora com seu homólogo, João Manuel Gonçalves Lourenço. Se é a primeira vez que estás aqui no canal olhar angolano, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário do que você acha destas notícias que foram aqui divulgadas. Até o próximo vídeo, xalequiam bot.